Bem-vindo, eu sou o Thiago e estarei explicando uma dica interessante do Word Como criar um menu de navegação aí no seu Word Ideal para você chegar logo ao ponto Um assunto que você estiver escrevendo aí e tal Então, vamos lá Eu estou usando a versão 2010 O pacote do Office E vamos dizer que o menu de navegação aqui não esteja aparecendo Vamos dizer que está assim Primeira coisa, você vai ter que colocar o menu de navegação vindo em Exibição E marcando essa opção, Painel de Navegação Apareceu aqui, está vendo? Agora, eu vou colocar aqui um título que eu vou estar usando Vai chamar Acervo Digital Por isso, então Esse é o título que eu vou estar usando Só que você pode observar que não apareceu aqui no menu de navegação Por quê? Porque eu preciso botar ele como título Então, eu vou vir aqui em Iniciar E aqui nessa opção Título Eu vou clicar Viu lá? Apareceu como título Só que o título não está pequeno Eu quero o meu título grande Eu posso mudar aqui individualmente Mas eu prefiro mudar por aqui na opção Título Clicando com o botão direito Modificar E aqui eu coloco o tamanho do título E aqui eu coloco a fonte que eu vou usar Por que eu gosto de mudar por aqui? E a cor, né? Por que eu gosto de mudar por aqui? Porque toda vez que eu clicar em Título Ele já vai aparecer nesse formato aqui Vou clicar em OK E está aí o título Terminou o título Eu quero colocar um subtítulo agora Então, eu vou apertar Enter E ele vai aparecer embaixo Assim Vou escolher um subtítulo Vou colocar o advogado E não apareceu ali, né? Por que? Porque ele não está como Título 2 Ou subtítulo Sei lá Marque aqui, ó O advogado Vou clicar aqui em Título 2 E ele vai aparecer ali Olha que bonitinho Né? Feito isso Eu vou apertar Eu vou clicar aqui Vou apertar Enter E eu vou colocar o texto Eu vou vir aqui Vou copiar o texto E vou colar aqui Então, eu tenho o título O subtítulo, entre aspas O título 2 E aqui o texto Legal, né? Bom Eu quero continuar Então, eu vou colocar mais um subtítulo aqui Vou dar um Vou apertar um Enter aqui algumas vezes Eu vou colocar aqui Um outro título Estou usando o site Acervo Digital Cristão Porque ele fornece Seus conteúdos gratuitamente É um bom site Se você quiser ver depois Se você é cristão, né? Selecionei o título Vou colocar Colar o título aqui E quando você cola Ele já aparece aqui Apareceu como título Só que não está Como esse primeiro Então, eu vou selecionar Todo o texto Vou colocar aqui Título 1 E pronto Ele vai aparecer lá Como está o primeiro Entendeu? Agora eu vou Ir na fonte do texto Vou apertar Enter E vou colocar O título Número 2 Tá? O título não Melhor dizendo O texto, né? O texto Vou colar o texto aqui dentro E está aí Ah, mas Ficou estranho, né? Não era para ser Aqui um título Principal Era para ser um subtítulo Então, eu vou aqui no título Coloco aqui de novo Seleciono ele E coloco aqui em título 2 Pronto Ele vai aparecer Na ordem certinha Tá vendo? Não gostei do tamanho do título O título O subtítulo O título 2 Está muito pequeno Então, eu vou vir na opção Título 2 Clicar com o botão direito Modificar E vou escolher aqui O tamanho mais interessante Vou botar um tamanho mais E vou colocar uma cor Preto aqui Preto meio cinza Vou clicar em ok E está aí Mudei o título E ele muda Está vendo? Todo ele Interessante, né? Pois é E assim você pode estar fazendo Ah, eu vou colocar um título 3 Eu coloquei título 3 aqui Vou selecionar ele Vou colocar título 3 Ele vai aparecer aqui E esse espaço em branco Como é que eu tiro? Só vou botar para trás Com a setinha Que a esquerda Você volta para trás Ó Beleza? E assim você vai criando O seu menu Espero que tenham gostado Dessa dica Eu vou estar passando Mais dicas Do Word Para o pessoal Que está pedindo Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau